Tamo junto, fim dando o mês quase né, tem mais um dia amanhã e começando a semana aqui ó, com o Alessandro Abraão. Bom dia Alessandro. Beleza Marcos? Beleza. Tá dando, chegando o matinho na terra na couve né Alessandro? Chegando a terra no pé da couve aqui. Ah. Foi adubado aonde né, com adubo granulado 2515. Ah tá, deixa eu dar uma mostrada aqui Alessandro, o adubo aqui ó, ele já aguiu hoje cedo né Alessandro? Já aguiu. Que eu vi ali a roça toda aguarda. E aí você chega na terra em cima Alessandro? Isso, ele tá aproveitando, chegando na terra já e cobrindo o adubo. Ah, aqui ó, é a plantação de couve manteiga dele, aqui ó, como ele faz, tá vendo? Ele chega a terra no pé e cobre o adubo né Alessandro? Ó, ficou uma dica para o pessoal para adubar né Alessandro, você sempre faz isso? É, eu costumo fazer isso para que ele fique escondido embaixo da terra né, ele absorve mais rápido também. Exatamente, não só absorve mais rápido como também dá mais sustância para a couve né Alessandro? Segura mais o caule dela, o pé dela né. Olha, Alessandro, tá com quantos dias essa couve que você plantou aí? Essa aqui tá com um mês. Essa tem um mês já? Ah, legal. Alessandro, conta para nós o que o senhor tem aí na sua horta hoje? Calma, aqui eu tenho a couve né, tem um pouquinho de agrião seco, aquele que é agrião que é colhido com raiz. Legal. É, tem o americana, limosa, escarola, roxa e lá para frente lá eu tenho cresça plantada há uns 25 anteriores. É, e tudo escalonado né Alessandro, que eu vi ali que você meio que escalonou um pouco, essa essa couve aqui por exemplo, essa semana colhe? É, semana tira um pouquinho. Tira um pouquinho. E ali eu vi que tem uma que tá boa também? Sim, ali também eu vou dar uma catada também. Vou dar uma catada essa semana também ou essa semana também? É, final de semana, é sábado, sexta, sexta e sábado. É, lá para o final de semana vai dar uma catada. Outra coisa que eu andei observando, Alessandro, você tá otimizando um pouco a roça ali, porque tem uma alface roxa no meio da couve sua? Isso, ali é aproveitando já né, o... Aproveitando a dúvida. Assim que sair também a alface já vai ficar a couve ali no lugar dele. Ah, legal. Legal. Igual aqui, aqui era a americana, aí eu plantei a couve no meio, aí a americana saiu e a couve ficou. Oh, legal. Aproveitou o adubo já, entendeu? Entendi. E aí você faz isso mais com a couve né Alessandro, ou faz com outro tipo de coisa também? É, com a couve, geralmente faço também com a cebola, a cebola eu coloco essa meio coentro no meio né. Oh, aí depois tira a cebola primeiro ou tira o coentro primeiro? Aí tira o coentro. Tira o coentro. Aí aproveita o canteiro. Aí aproveita o adubo da cebola né. Olha que legal. Boa Alessandro, maravilha. Vou acompanhar o trabalho do Alessandro aqui e dar um giro pela horta dele também. Alessandro, você limpa os vãos também né, pelo que eu tô vendo aí, o vão do canteiro entre um e outro. O vão dá uma carpida canchada grande né, aí eu só pra mexer o mato só né, pra não... Pra não deixar que enraizar também né. Depois fica tudo certinho. Tá certo. Olha que maravilha aqui o trampo do Alessandro. Alessandro, e você rega ela hoje ainda ou não? Você deixa assim? Não, hoje eu rego ainda, final da tarde. Final da tarde rega ainda? Antes de escurecer lá pra cinco e meia, nós vamos regar. Ah, legal. Aqui, essa parte aqui ó, ele já subiu tudo ó, já jogou terra no pezinho da couve ó. Pô, que barato. Confesso que nunca fiz isso na minha horta hein. Ó, aqui já tá. O que ele quiser ele consegue colher hoje. Alessandro, dê uma olhada ali, um agrião seco né, que o senhor falou que planta aqui. Isso, é aquele agrião que é colhido com a raiz. Confesso que nunca vi não, Alessandro, plantação desse agrião não. É, esse aí também aqui na região que acho que só eu que planto. Só você que planta? É por encomenda né. Ah, por encomenda. E Alessandro, você plantou na muda? Na muda de bandeja. Na muda de bandeja. Pô, que legal. E tem algum segredo Alessandro? Água mais, água menos? É, mesma coisa que o agrião, você tem que bater água todo dia. Tem que bater água todo dia. Ah, o Alessandro rega aqui tudo no aspersor, tá vendo? Alessandro, qual a distância de um aspersor para o outro? Uns 12 metros mais ou menos? Isso, uns 12, 13 metros. É, uns 12, 13 metros né. Tá certo, ó, o agrião tem que regar todo dia, não tem escapatória. Outra coisa, Alessandro, que eu queria perguntar para você aqui. Tá vendendo bem couve? Couve tá vendendo bem. Tá vendendo bem, graças a Deus. Tá bom de preço. Ah, o preço deu uma alta aí agora, hein? Deu uma alta? Tá vendendo quanta dúzia? R$30,00 a dúzia. R$30,00 a dúzia do maço de couve-manteiga. Isso, remassado. Remassado já. Ah, boa. É que o Alessandro, vou ter que vir aqui essa semana, Alessandro, para acompanhar você colhendo essa couve também. Então já vou deixar já registrado aqui uma dívida que eu tenho com o Alessandro, de vir aqui quando ele estiver colhendo a couve. Alessandro, outras coisas aqui, vamos deixar o pessoal meio a par de preço essa semana. Tá saindo quanta caixa de alface? Então, Arco, aqui na roça aqui eu estou passando a R$25,00 a camada, né? R$25,00 a camada da Crespa? A Crespa. Certo. A Americana? A Americana eu estou passando a R$35,00 a camada. R$35,00 a camada. A Crespa, a camada vem? A camada da Crespa vem com 16 pé. 16 pé. Da Americana? Americana, 12 pé a R$35,00. 12 pé a R$35,00. É, a Americana é mais caro mesmo, Alessandro. E a Americana não está tendo, né? Não está. É, não vejo não. E aqui, Alessandro, eu vi aqui que agora você não tem cebolinha nessa roça aqui. Cebolinha só na outra roça. Só na outra roça. Só na outra roça. Aqui eu vou plantar mais salada, né? Salada, né? Outra coisa que eu estava vendo, Alessandro. O Alessandro, ele não ocupa toda a terra que ele tem aqui. Mas, dos dias que a gente está vindo aqui, você está crescendo cada vez mais, Alessandro. Alessandro, se um seguidor... Um cara que está assistindo o vídeo, querendo entrar em contato com você, como faz? Pode entrar em contato. Eu tenho o WhatsApp, né? Que é o 119-3368-15-34. Certo. Para negociar um preço lá na hora. Beleza. Está aí o contato da Alessandro Abraão. Interessado em verduras, só falar com ele. Alessandro, esse daqui... É o pequenininho. Esse é o mais novo, né? Você escalonou... Está vendo escalonado também, está vendo? Escalonado, é. Realmente. O agrião seco do Alessandro, ó. Ele escalonou a plantação. Pô, bem interessante. Aqui está a grande, médio e as mudinhas pequenas aqui, ó. Que vai começar a catar o canteiro, né, Alessandro? Isso, aquele primeiro lá já está colhendo já. Já está colhendo ali. Dois primeiros, é. Ah, ela já... Alessandro, curioso que eu estou. Vem de como? O maço, o pé... A dúzia, não. Ah, a dúzia. A dúzia do pé. Ou você faz um remassadinho? Vamos lá, eu vou fazer com o seu remassadinho. Ah, vamos lá. Mas não vai te atrapalhar não, Alessandro? Tirar? Não? Não. Tira com a raiz e tudo, Alessandro. Você não corta na faca? Não. Ah. Tira o mato, tira o seco. Quantos, Alessandro, pés você faz um maço? Ou você conta pelo volume? Ah, no máximo uns quatro, assim. Os quatro, quatro mudinhas já dá um maço. Ah, quatro pés desse aí, quatro tuchos, né, que o pessoal fala, já dá um maço. E o segredo, Alessandro? Quanto custa o maço desse aí? Ah, dois, vai ser cinta reais. Cinco reais o maço. Cinco reais o maço. Cinco reais o maço do agrião seco. É isso mesmo, Alessandro? Isso. Porque o outro tipo de agrião, eles cortam... Ah, corta a raiz, né, Alessandro? Isso, eu vou até cortar da raiz, assim, né? É. Amarra sem a raiz. Amarra sem a raiz. Esse amarra com a raiz. Por isso chama agrião seco, né? Porra, que barato. E aí foi um cliente seu que pediu, aí você vai plantar sempre agora, Alessandro. Tem um cliente aí que ele embala, né? Aí ele pega pra decorar, né? Ah, legal. Pra tipo decorar salada, essas coisas assim? Isso, pra decorar, nossa decoração. Ah. Aí agora chega na imbirha e amarra, Alessandro. Aqui mais ou menos é o maço, tá vendo? Esse é o maço. Esse é o maço do agrião seco. Vendido aqui na roça a cinco reais. Cinco reais a unidade de maço. Pô, Alessandro. Ele pega todo dia, o cliente seu? Pega três vezes por semana. Três vezes por semana? Ah, tá ótimo. Sempre bom ter um cliente fixo, né, Alessandro? É. Boa. Alessandro, valeu por ter me recebido aqui na sua horta. Claro, mano. Tá em portas abertas aí, Alessandro. Valeu. Tamo junto, Alessandro. Valeu. Vai lavar agora ou vai esperar um pouco pra lavar? Vou, vou dar uma lavada. Vai dar uma lavada? Fica lavada? Vamos lá. Ó, vim aqui e o Alessandro tem as mudas do agrião, ó. Essa daqui, vou tentar puxar uma aqui sem atrapalhar ele, ó. Essa é a muda do agrião seco que ele planta aqui, ó. Aqui ele vai dar uma lavada agora nelas. E tem uma mudinha aqui na mão. Tem duas bandejas aqui do agrião seco. E umas bandejinhas de alface crespa também. Lava as folhas e tira a terra, né, da raiz. Lembra um pouquinho a roupa, né? Ah, é, não, lembra. É, é verdade mesmo. É parecido. E a rúcula tira na raiz também, né, senhor? Já era. É. Igualzinho, hein? Só não dá pra comer nem como rúcula porque o gosto é diferente. É diferente, né? Vai falar pro cara, tô vendendo agrião, 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 agrião. E aí o cara vai fazer a salada lá. Ah, eita, essa rúcula tá estranha. A rúcula tá com gosto de agrião? Esse aí come agrião, é refogado, mas tá na salada, né, senhor? Eu já comi agrião, já. Esse é na salada. Quanto tempo, Alessandro, dá a bandeja plantada pra ficar desse tamanho? Ó, então vem rápido, né? Bem rápido. Olha, que bom. Aí aqui ele amarra na imbira também. A imbira aqui é nas roças tudo. Caiu um, Alessandro. Tá feito o maço de agrião lavadinho. Olha. Que beleza. Agora é mandar pra mesa, né, Alessandro? Vamos ali um pouquinho na luz, que aqui fica um pouco escuro da sombra. Pra gente ver o tamanho exato desse maço. Limpinho. E pronto pra consumo. Boa, Alessandro. Valeu. Falou, Alessandro. Boa, Alessandro. Boa, Alessandro. Boa. Legenda Adriana Zanotto